Muita gente tem questionado o diferencial do Xiaomi Mi 9T, essa câmera pop-up aí, esse mecanismo que sai de dentro do smartphone. Muita gente com receio de comprar o smartphone até por, sei lá, medo, né, de de repente eu estar utilizando o aparelho e deixar cair, comprometer algum componente interno do aparelho, garantir a não cobrir aquela coisa toda, então muita gente tava com receio. Inclusive eu tava com muito receio de, sei lá, de repente fazer uso de um smartphone desse, deixar ele como meu smartphone principal, acabar deixando cair, né, porque sempre eu deixo algum smartphone cair. Mas depois de ter visto um vídeo no YouTube do cara tentando tirar a tampa de uma garrafa de vidro do smartphone com esse mecanismo e não quebrou, não teve nenhum problema, mano, pronto, acabou meu receio do smartphone. A gente vai conferir esse vídeo aí logo após a vinheta. E aí, galera, tudo beleza? O Adesso Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Dá pra acreditar nesse vídeo, mano? Depois que eu vi esse vídeo, né, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, me mandaram no meu direct e eu fiquei assim, pensativo, caramba, mano, não acredito que o cara fez isso, velho. Será que é verdade? Bom, o cara tomou a atitude de fazer um experimento desse com esse smartphone. Provavelmente ele teve algum contato, né, por trás do desenvolvimento do smartphone, né, pra mostrar o quão resistente é esse mecanismo do Xiaomi Mi 9T. Ou então, muita gente tava com receio de comprar, né, entrou lá na loja dele, porque aparentemente tá com a farda de alguma loja aí que eles estavam vendendo esses smartphones. Muita gente com receio e de repente ele tomou lá, sei lá, tomou a decisão de, vou fazer um teste aqui pra mostrar à galera que o negócio funciona, que o negócio é resistente, que o negócio não quebra fácil. Aí ele meteu esse vídeo aí e, mano, realmente eu fiquei pensativo, é. Agora sim, eu posso dizer pra vocês que o Xiaomi Mi 9T é também uma boa opção. Eu recebo muitas perguntas no meu direct, né, e tem gente sempre perguntando qual smartphone eu recomendo, tem gente que já vem com a sua lista, né, eu quero o Mi 9 normal, Mi 9 SE ou Mi 9T. E aí toda vez que entre as opções o Mi 9T é a melhor, eu fico pensativo, será que eu devo recomendar esse smartphone pra essa pessoa? Porque, mano, se quebrar ele vai ficar frustrado, aquela coisa toda, e a gente tenta passar o melhor produto pra galera, embora nenhum dos eletrônicos sejam perfeitos, né, sempre tem algum que vai apresentar algum problema mais cedo ou mais tarde. Aí eu fico sempre pensativo, né, de recomendar o Mi 9T e de repente a pessoa se frustrar, porque se o smartphone desse cair, pode comprometer algum componente interno, sei lá, com o tempo. Embora, segundo a Xiaomi, ela tenha feito esse teste aí mais de 300 mil vezes, ou seja, esse dispositivo, esse mecanismo pode ser aberto e fechado mais de 300 mil vezes. Então, por causa desses testes, aparentemente ele tem uma boa durabilidade, a gente pode realmente, é, confiar nesse mecanismo. Mas o Xiaomi Mi 9T, pessoal, de modo geral, muita gente tá elogiando o dispositivo, né, porque é de fato uma ótima opção pra quem tá buscando comprar um smartphone entre R$1.500 a R$2.000, é um dispositivo que tem três opções de cor, né, o preto carbon, carbon, ou sei lá como é que se pronuncia, o vermelho, né, com tom degradê nas extremidades do smartphone e também o azul. Eu tive a oportunidade de experimentar o smartphone aqui, né, já fiz o unboxing, as primeiras impressões, inclusive ele já não está mais comigo, mas, de fato, é um bom smartphone porque ele tem um bom equilíbrio. Eu só espero, eu não sei qual é o problema da Xiaomi de colocar alto-falantes estéreo nos seus aparelhos premium. Esses dispositivos, a partir desses smartphones, eu acho que a Xiaomi deveria colocar alto-falantes estéreo, colocar uma coisa assim mais, sei lá, mas colocar componentes mais consistentes, porque um smartphone com alto-falantes estéreo faz toda a diferença. E eu, particularmente, não gosto muito de utilizar um smartphone que não tenha alto-falantes estéreo. Eu já falei isso em diversos vídeos meus e é uma coisa que eu gosto e respeito a minha opinião e eu respeito a sua e vamos seguir em frente. Mas, de forma geral, por causa do que ele oferece, né, hoje você consegue comprar o smartphone, inclusive, nas lojas que a gente sempre recomenda e deixa os links na descrição do vídeo, você consegue comprar o aparelho por cerca de R$ 1.800,00 aí, dependendo da cor que você vai escolher e dependendo da versão que você vai escolher, porque tem a versão de 64GB e ele vai custar um pouco mais se você escolher a versão de 128GB. É um smartphone que vem com um processador Snapdragon, né, que é um processador muito aceitável no mercado. Quando o aparelho vem com um processador Snapdragon, ainda mais com um processador da série 600 ou 700, como é o caso do Mi 9T, que vem com um processador Snapdragon 730, se eu não me engano, é o 712. É, 712 é o do Mi 9 SE. Já o Mi 9T vem com um processador Snapdragon 730, é isso mesmo. Então, é, eu não posso falar muito, não posso reclamar muito do smartphone, porque você podendo comprar um smartphone como esse hoje aqui no Brasil por esse preço, não dá pra reclamar muito, né? Só se ele viesse, né, pro Brasil, com custo Brasil, que ele passaria a custar mais de R$ 2.500,00, aí sim, nesse caso a gente poderia até ser mais exigente, né, e, sei lá, cobrar da Xiaomi o porquê de ela não colocar mais microfones, ou microfones melhorados, ou, sei lá, de repente, alto-falantes estéreo, ou certificação IP, como é o caso de alguns aparelhos da Samsung, que ela costuma colocar a certificação. Se você pegar os aparelhos da série A, os antigos da Samsung, ela colocava a certificação IP, né, pra submergir o smartphone, até nos aparelhos intermediários ou intermediários premium. Uma coisa que eu gostava muito dos aparelhos da Samsung era essa questão dos alto-falantes estéreos, da certificação IP, pra você poder subir e emergir. No dia de hoje, eu nunca vi um smartphone da Xiaomi com certificação IP, pra você poder subir e emergir mesmo, sem pena, o smartphone. E eu gosto muito desses recursos também, porque eu viajo muito, eu saio muito, sabe? Faço muita aventura, eu gosto de fazer fotos loucas, sabe? diferenciadas, então eu sinto falta desses recursos, porque eu não gosto de ter pena do smartphone. Eu quero deixar ele em qualquer lugar, eu quero meter ele em qualquer lugar, eu quero fazer fotos de todo jeito, então é por isso que eu sou meio que exigente nessas questões. E é isso, pessoal, é um aparelho muito bom, qualquer outra dúvida, mandem mensagens lá no direct, se você vai comprar um smartphone e quer tirar alguma dúvida rápida, aí eu consigo te responder, né? Coisa que nem todo mundo aí consegue fazer, eu ainda consigo, mas mandem perguntas realmente que vocês queiram tirar suas dúvidas, né? Porque, como é só eu respondendo, nem sempre dá pra eu responder todas as perguntas, ou dá pra ficar num bate-papo, respondendo, 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 sabe? Uma resposta rápida, né? Porque tem muitas outras pessoas a responder, e eu preciso produzir mais vídeos, eu preciso escrever notícias pro meu site, eu preciso me ocupar também com outras coisas, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até a próxima.